Emocionante. E na semana que vem tem mais um capítulo dessa história de dedicação. Olha só, no último programa nós vimos aqui no Revista a notícia da inauguração do abrigo para moradores em situação de rua na capital de São Paulo. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Igreja Adventista. E hoje o que nós vamos ver é como a igreja está administrando o local e ajudando aqueles que conseguem ser abrigados ali. 25 mil é a quantia de moradores de rua na capital de São Paulo. E nos dias mais frios do ano, mais da metade dessas pessoas ficam ao relento. Isso porque o número de vagas em abrigos é insuficiente, apenas 11 mil e 800. Para ajudar, a Igreja Adventista assumiu a administração do abrigo emergencial de inverno na zona norte da cidade. O local pode abrigar 460 pessoas. Aqui eles recebem cobertores, travesseiros limpos, chuveiro quente, comida e kits de higiene. Uma realidade bem diferente para quem mora há anos na rua. E na rua está muito ruim para dormir. No frio você não sabe quem chega, o cara pode te roubar, você não vê. Emerson passou a madrugada mais fria do ano na rua. Agora, ele pretende ficar no abrigo até o dia 30 de agosto, data do fechamento das instalações. O projeto é uma parceria entre a Igreja e a Prefeitura da capital. Nós já tínhamos tido uma reunião muito positiva há cerca de um mês com a direção da Igreja Adventista no Brasil, aqui em São Paulo. E a disposição do pastor Domingos foi de ajudar, de cooperar. Na realidade, nós já tínhamos outras parcerias em outras administrações. Mas é claro que ao estar no gabinete do senhor prefeito, ele é muito rápido, ele prontamente já nos desafiou a um trabalho em parcerias. Quando nós formamos parcerias, nós somos mais fortes, vamos mais longe e vamos mais rápido. No local, a Igreja investe no atendimento aos abrigados. Nós estamos entrando com a organização, a parte gerencial do projeto e os voluntários que vão estar aqui conduzindo o dia a dia, bem como alguns que serão remunerados. Então, toda a parte de atendimento aqui dentro do abrigo, nós que estamos fazendo. Então, nós fazemos, por exemplo, aqui, pegando eles lá da rua, fazendo abordagem, trazendo eles para dentro. Aí faz o cadastro deles, demos um kit de higiene para eles também. Eles vêm aqui para o refeitório e recebem, então, a alimentação. Carla passou a madrugada acordada. Ela, junto ao esposo, se voluntariou para ajudar os abrigados. A gente tenta passar a palavra, um conforto, um abraço e falar que Deus é maravilhoso, que pode fazer o melhor para a vida deles. Nós fazemos orações com eles e muitos nós estamos conseguindo até abrir a Bíblia, começar a ler a Bíblia com eles. Então, do primeiro dia que eles estiveram aqui até o dia atual, eles têm agora uma visão muito diferente de nós. Como as pessoas estão tratando vocês? É com amor? Como é que é isso? Eles estão tratando nós com amor e carinho também, né? Então, isso tudo vai colocando ali no coração deles essa vontade nossa de querer o melhor para eles.